A CIDADE NO BRASIL 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 Uma série de outros professores Alunos e funcionários Foram responsáveis Mas sem dúvida O papel de protagonismo Da professora Ana Que está aqui conosco É uma grande honra Ela nos presidir nessa comissão Ela é que foi a grande mentora intelectual Acadêmica, política, arquivística, memorialística Do CEDEM E ela coordenou o CEDEM Durante mais de uma década Então a comissão da verdade Só podia ter mesmo A professora Ana Maria Como nossa presidenta Foi a condição primeira Que nós apresentamos para a reitoria Que nenhuma outra pessoa na Unesp Presidiria essa comissão A não ser a professora Ana Maria Martinez Correia Eu trouxe aqui uma matéria Onde ela foi entrevistada Pelo jornal da Unesp E o subtítulo é muito expressivo É a memória viva da Unesp E se ela é a historiadora responsável Pelo resgate das origens da universidade O nome CEDEM Centro de Documentação e Memória da Unesp É a efetivação dessa ideia E sem nunca nos esquecermos Como o Sérgio Gomes acabou de lembrar aqui E o Zé Luiz Duas pessoas que dizem que estão sempre em casa Aqui na Unesp O Zé Luiz e o Sérgio Apesar de nunca terem sido professores daqui E para nós, muitas vezes, eles estão muito mais presentes na Unesp Do que um outro conjunto de pessoas que trabalham conosco Porque eles são realmente uma memória viva da Unesp também E aí, numa referência também muito especial ao Zé Luiz Del Rui Mas, enfim, a esquerda brasileira está presente aqui Nesse acervo E isso a gente jamais vai deixar ser esquecido ou apagado Então, lembrando dessa reportagem que saiu no nosso jornal da Unesp Nesse primeiro ano de existência É importante que a gente saiba que a Comissão da Verdade da Unesp Tentou trabalhar em quatro frentes de trabalho Ela foi formada com apenas 10 pessoas Numa espécie de comissão mais central E hoje ela alcança um número de pessoas envolvidas com o trabalho Que na nossa última contagem foram 97 pessoas Nos 24 campi da Unesp Evidentemente, nós tivemos muita dificuldade financeira Porque não fomos devidamente Toda pesquisa precisa sempre de muito financiamento E nós estamos só no começo disso Trabalhando por isso Daí a necessidade de continuidade do trabalho Mas, mesmo assim, nós trabalhamos em quatro frentes A primeira frente e, na verdade, a mais importante É esse projeto Memória da Universidade Que desde a implantação do CEDEM Na sequência da implantação do CEDEM A professora Ana Maria Martinez Correia Organizou E ela é uma sólida base de pesquisa Sobre a história da Unesp Desenvolvido já nas últimas duas décadas Sob a coordenação dela Então, sem esse trabalho Teria sido impossível uma pesquisa mais completa Da Comissão da Verdade da Unesp Na medida em que, criada em 76 Ela foi a reunião de institutos isolados Criados anteriormente E, como a professora Ana já tinha Esse projeto de memória da Universidade Ela acumulou aqui no CEDEM Entrevistas que vários pesquisadores Já trabalharam De pessoas que já morreram Ou seja, se só na Comissão da Verdade da Unesp A gente fosse batalhar A confecção dessas entrevistas E o material A gente teria perdido Tudo aquilo que já está Nesse acervo O que é o grande problema Da história brasileira Porque só 50 anos depois A gente foi criar uma Comissão Nacional da Verdade Por força de lei Pela Presidência da República Então, 50 anos depois Muita coisa já foi destruída Ou não é mais possível de ser levantada Mas, para nossa surpresa Foi extremamente importante A gente montar a Comissão da Verdade da Unesp Porque sabemos De como foi a repressão na USP Na UFRJ Em outras universidades Que tiveram muitos mortos Desaparecidos Torturados Corpo docente Discente Técnico-administrativo Mas o nosso Depois, quando a gente se debruçou Mesmo sobre a história Descobrimos que também Não fica para trás E que, lógico Como não esteve Com o número de mortos Ainda bem Que outras universidades tiveram Parecia que tinha uma repressão menor Mas, para nossa surpresa Não grata A repressão na Unesp Foi muito forte Então, isso não pode deixar De continuar Essa comissão Porque ela precisa terminar De fazer esse levantamento Então, esse ano A gente costuma chamar De um momento de consolidação Da Comissão da Verdade Ou seja Há muito o que fazer Como O projeto Memória da Universidade Que é sobre o que Uma parte A professora Ana vai falar Em sua exposição Ela preparou Um longo relatório Que já soma Mais de 100 páginas E que tem um anexo também Que eu vou falar daqui a pouco E que Dentro daquilo Que ela vai nos colocar É a frente Em que nós estamos Baseando o nosso trabalho Para pesquisar Não fosse esse trabalho Realmente A gente não conseguiria Ter criado A estrutura Que a gente criou A segunda frente Foi o trabalho Para a Comissão Nacional Da Verdade Como todos sabem A Comissão Nacional Foi criada Em 2011 Regulamentada Em 2012 E A Comissão da Verdade Da Unesp Como qualquer outra Comissão do país Tinha que apresentar Relatórios Para subsidiar Os grupos de trabalho E além disso Através da intermediação Do professor José Luiz Del Roio Que é Uma pessoa muito presente Na criação Da Comissão Nacional Da Verdade No Brasil Ele então Por sua intermediação Pôde levar A Comissão Da Nacional Da Verdade O professor Paulo Cunha Que está aqui Vai falar conosco Daqui a pouco Que foi O nosso membro Da Comissão da Verdade Que trabalhou Como assessor direto Da CNV Responsável Pelo grupo de trabalho Militares Perseguidos O professor Paulo Tem uma longa pesquisa Uma longa vida De pesquisas Nessa área E Ele nos ajuda A tirar Uma ideia Que a ditadura Acabou deixando No espírito De todos A de que os militares Só eram responsáveis Pela repressão Houve muitos Militares perseguidos Vocês vão Daqui a pouco Ouvir quem de direito Falando desse tipo De situação Então nós apresentamos Três relatórios Muito rápidos A gente ficou A gente foi criado Em fevereiro Do ano passado Acabamos de fazer um ano Em maio A gente tinha que entregar Um relatório Em agosto E em outubro Então nós apresentamos Resultados parciais Que estarão também Disponíveis Para consulta Encaminhamos Para a nossa reitoria Encaminhamos Para a comunidade Através da disposição Na comissão Da verdade E encaminhamos Regularmente Para a comissão Nacional da verdade Nesses relatórios A gente apresentou Os professores Que tiveram O emprego Caçado Na Unesp O que a gente Havia descoberto Até então De alunos perseguidos Coisa que agora É o que a gente Mais está descobrindo A parte dos Discentes E os técnico-administrativos E nós tivemos No nosso corpo docente Por exemplo Uma professora Que atuou Durante 23 anos Em Franca Ana Maria Estevam Que foi da LN E que foi Barbaramente Torturada O depoimento dela Está na comissão Da amnistia Nós pretendemos Fazer uma Uma solenidade Aqui depois Que é uma das questões Da comissão Da Unesp De reparação Da Unesp A todos os atingidos Pela repressão E isso é uma coisa Muito importante Porque se nós Somos uma comissão Criada pela reitoria Da universidade Que é o que todas As 22 comissões Do país Estão fazendo A gente tem que exigir Depois do conselho Universitário No mínimo Um pedido de desculpas Quando a questão Não for financeira Ou indenizatória E evidentemente Aos familiares Das vítimas Quando eles já morreram A Ana Maria Estevam Ainda bem Está muito viva Linda e forte É uma mulher Maravilhosa Estivemos com ela Agora no congresso Do Andes É uma mulher Muito atuante Estivemos no Rio de Janeiro Com ela também Quando fomos Apresentar o trabalho Da CV Unesp Na rede nacional De comissões Da verdade universitária Que eu vou falar Daqui a pouco A projeção Nacional E internacional Era uma coisa Muito importante Para a comissão Da verdade Da Unesp Não no sentido Só de uma Internacionalização De pesquisa Que nós sabemos Doidamente procurada Hoje pelas universidades Mas naquilo Que significa Uma projeção Nacional e internacional Ou seja A pesquisa De memória Verdade e justiça Daquilo que foi O trabalho Dos professores Estudantes E funcionários Nas universidades Então A CV Unesp Ela é fundadora E participante Do colegiado nacional Dessa rede Que eu acabei De citar Rede nacional De comissões Da verdade universitárias Nós criamos Essa rede Em 6 de junho De 2014 No Rio de Janeiro Estávamos lá Presentes Ela objetiva Essa rede Dar continuidade Prestem atenção Essa é a coisa Mais importante Ao trabalho De todas As comissões Da verdade Universitárias Criadas no país O espaço Da universidade Foi muito Perseguido Muito Dos trabalhadores Em geral Dos sindicatos Das centrais Enfim de tudo Mas na universidade Isso foi sutil Isso foi perverso demais Como toda repressão Perversa E a gente Então na rede Quer dar repercussão Maior E temos essa missão Ao relatório Da CNV Entregue à presidência Da república Porque se vocês Perceberam A repercussão Foi de 10 15 dias No máximo Aí veio o Natal Veio o Carnaval E ninguém Falou mais No relatório Que foi entregue E que responsabiliza Os cinco presidentes Da república Militares Como assassinos Daqueles que morreram Na repressão No Brasil Então Sabemos de todos Os limites Do resultado Da comissão Nacional da verdade Sabemos que os parentes Das vítimas Não ficaram De todo Satisfeitos Há muita coisa A fazer Ela não mexeu Com a questão Da lei Da anistia Uma série De coisas Que a gente Precisa ainda Mexer no país Mas Essa rede Então É muito importante Nós fazemos Parte do quarteto Que dirige Esse colegiado Juntamente com a UNB A UFRJ E a federal Do Espírito Santo Nós somos a única Universidade estadual Que está no colegiado Nacional Dentro do quarteto Diretório E isso é muito importante Porque eles reconheceram Nacionalmente O nosso trabalho Internacionalmente É importantíssimo Também Que a CVUNESP Seja reconhecida E ela já é Ela é parceira Das comissões da verdade Latino-americanas Especialmente Argentina Uruguai E Chile Sob a articulação Do Zé Luiz Del Roio Aqui presente O Zé Luiz É importante Que a gente diga Ele é Um fundador Do Instituto Astrogildo Pereira Temos também O irmão dele Que é o Marcos Del Roio Professor da Universidade Do Campus de Marília Onde eu A Sônia Estamos E outros Tantos colegas Que aqui estão E Esse acervo Do Instituto Astrogildo Pereira Está depositado Aqui no SEDEM E ao longo Dos últimos Das últimas Duas décadas A figura Então Do Zé Luiz Del Roio Ela tem alimentado O acervo Do SEDEM Sem nunca ter sido Da Unesp Como mediador Fundamental Da vinda De diversos acervos Que estão aqui Depositados Como hoje Nós assistimos Aqui o do arquivo Vladimir Herzog Sem a intermediação Do Zé Luiz Del Roio É importante Que se registre Nesse auditório O arquivo Não teria vindo Para cá Poderia ter ido Para qualquer outra Instituição E não é só Essa assinatura De hoje Mas vem de muito antes Como a própria Clarice falou De antes De 2010 Tudo aquilo Que foi trazido Para cá Eu faço questão De dizer isso Porque Muitas vezes A gente fica preso Na institucionalização Daqueles Que aqui Estão trabalhando E eu acho Que é importante Como nós falamos Do Sérgio também De tantos outros Parceiros Que o SEDEM Tem Mas no caso Do Zé Luiz Del Roio Eu estou fazendo Essa deferência Especial Porque ele Sempre fica Nos bastidores Quando no fundo Ele é o protagonista De uma série De situações Que a gente já teve Aqui no SEDEM Acho que isso é Muito importante E a quarta Frente de trabalho Que ainda assim Só com um ano De trabalho A gente fez Seria no caso O fechamento Desse quarteto Ou seja Levantamento E realização Das necessidades De novas entrevistas Dos servidores Docentes Técnico-administrativos E estudantes O levantamento No acervo do DOPE Sobre todos os assuntos Relacionados A Unesp A criação De comitês locais De assessoramento Aos trabalhos Da pesquisa Nos campi da Unesp Espalhados pelo interior De São Paulo Então na realidade Nós temos 24 campi Pelo menos 14 deles Já existiam Antes de 64 Que é o momento Do golpe E antes de 76 Me desculpem Melhor dizendo Que é o momento De criação da Unesp E para essa Quarta frente De trabalho Ficamos responsáveis Pela coordenação Eu mesma Do campus De Marília João da Costa Chaves Júnior Aqui presente Que é do campus De Assis Luiz Antônio Andrade Aqui presente Também de presidente Prudente E esta coordenação Coordenada Pela professora Ana Maria Martinez Correia E nos bastidores Com o Zé Luiz E o Paulo Cunha Lá em Brasília Trabalhando Pela Comissão Nacional Da Verdade Uniram-se Pesquisadores Que já vinham Trabalhando com a professora Ana há muito tempo Como a Leila Marrach Basto de Albuquerque Que está aqui Muito legal Que você tenha vindo Que é de Rio Claro Que é também Tão histórica Quanto a professora Ana E tem trabalhado Muito nesse acervo Do CEDEM Desde há muito tempo Independentemente De qualquer tipo De pesquisa Estruturada Marcos Del Roy De Marília Paulo Ribeiro Da Cunha De Marília Vou falar rapidamente Mas precisam ser ditos Esses nomes aqui Célia Reis Camargo De Assisi Que já foi também Coordenadora Aqui do CEDEM Gilberto Carvalho Cassiano Que está aqui Também ali no fundo Grande batalhador Do comitê Do Instituto de Artes De São Paulo Paula Vermiche De Presidente Prudente Clodoaldo Meneghello Cardoso De Bauru Que dirige o Observatório De Direitos Humanos Da Unesp De Bauru A Silvana Fernandes Lopes De São José Do Rio Preto Silvia Beatriz Adoi De Araraquara Carlos Alberto Anaruma Que também está aqui De Rio Claro Que trabalha junto Com a Leila Samuel Alves Soares De Franca Grande colega nosso De Franca Que também estuda Militares Perseguidos Fábio Vilela Grande pesquisador De São José Do Rio Preto José Leonardo Do Nascimento Do Instituto de Artes Carlos Henrique Neres Dos Santos É um aluno De Franca André Augusto Bonacini Aluno de Marília Rodrigo Andrade Pereira Aluno de Assis Maria Orlanda Pinás Professora De Araraquara Patrícia Biasotto Martins Funcionária De Botucatu Maria Ribeiro Do Vale Que esteve aqui A semana retrasada De Araraquara Robson Rodrigues Arantes De Sorocaba Quem são essas pessoas? Essas pessoas São aquelas Que estão coordenando As 97 pessoas Que no último Na última contagem A gente viu Que estavam trabalhando Pela Comissão Da Verdade Da Unesp Como? Com praticamente Nenhum financiamento De bolsa Porque a reitoria Nos forneceu Três bolsas De um valor pequeno Durante seis meses Evidentemente A gente está Sempre trabalhando Com a perspectiva Também de Órgãos de fomento A pesquisa Mas também O fôlego Para isso No primeiro ano De consolidação Dos trabalhos Foi Quase impossível De conseguir O apoio Imprescindível Do CEDEM Mais recentemente É bom que se diga Por sua coordenadora Professora Sônia Maria Troitino Rodrigues Que tem Disponibilizado Para a gente As condições De trabalho É importante Que se diga Já foi dito Pelo cerimonial Mas ela foi Diretora Do Centro de Arquivo Permanente Do Arquivo Público Do Estado de São Paulo E ela orientou As também Muito batalhadoras Duas funcionárias Do CEDEM Que nos foram Que estão aqui No auditório Rosimeira Aparecida Francelin Jaci Machado Barleta Com todas As agruras E contratempos Que tivemos Nesse ano De trabalho A professora Sônia As orientou A fazer a pesquisa No acervo Do DOPS Que está depositado Lá No Arquivo Público Do Estado de São Paulo Então Pelo adiantado Da hora As nossas duas Funcionárias A Rosimeira e a Jaci Iniciarão o debate Apenas porque A gente já está Muito atrasado E eu só tenho Mais dois minutos Que me avisaram E elas farão O início do debate Mostrando um pouco Das fichas do DOPS Que elas buscaram Que é um trabalho Muito importante Também feito por elas E também Sob a coordenação Da professora Ana Maria E de toda a nossa Coordenação de pesquisa E aqui É absolutamente Fundamental Que se diga O apoio Imprescindível Do nosso Sindicato Docente Que é a Do Nesp Associação Dos docentes Da Unesp Nós estamos aqui Com o seu Presidente Aqui no auditório Que é o João Chaves Outros diretores Que estão aqui também Por meio De sua Diretoria Ex-diretores Por meio Da sua Diretoria Central Então E sessões Sindicais Porque nós Também temos Em cada Camp Uma sessão Sindical Ele atuou Praticamente Em todas As frentes De apoio Tanto do Ponto de Vista Político Prático Logístico Quanto Financeiro Isso acho Que é importante Que se diga Nosso Sindicato Teve uma Função Para muito Além Daquilo Que é A luta Sindical Imediata Por salário Que é Justíssima Mas Ele Fez Uma Coisa Muito Mais Ampla E Nós Temos Esse Sindicato Com Essa Tradição Já Tivemos Como Presidente Também O Tato Andrade Que está Aqui E não é A toa Que a Professora Ana Maria Confiou A mim E a Eles Dois A coordenação Interna Dentro Da Comissão Com Todos Esses Pesquisadores E A gente Tem Trabalhado O Mais Azeitadamente Possível Com A professora Ana Fazendo Reuniões E Reuniões Ao Longo Da Nossa História Nesse Um Ano O Que Foi Fundamental Portanto Foi a Projeção Estadual E a Projeção Nacional Que o Financiamento Da Unesp Propiciou Com Viagens Pesquisas Diárias Assim Coisa De vir 17 Alunos De Franca Para cá Tudo Financiado Pelo Sindicato O Sinto Unesp Também Deu Sempre Muito Apoio Político O Alberto Acho Que está Por Aqui Também Enfim Um Trabalho Como Esse De Comissão Da Verdade Ele Não É Um Trabalho Que Vai Para O Currículo Látis Do Professor A gente Teve No Início Dos Trabalhos Uma Dificuldade Muito Grande De Conseguir Pesquisadores Que Trabalhassem De Graça E Ao Final Das Contas A Gente Tem Essa equipe De 23 Pessoas Mais Os Dez Da Comissão Mais As Funcionárias Do Sedem Que Estão Juntas Mais Agora Um Apoio Mais Recente Da Coordenação Do Sedem Mais Os 97 Que Estão Em Torno Nesses Campos Então Não É Só Uma Questão De Carreirismo De Ver Que Livro Vai Ser Publicado Que Nome Eu Vou Levar Na Universidade Não Foi Uma Batalha Em Muitas Frentes Que Só Podia Ser Coordenada Mesmo Por Uma Pesquisadora Como A Professora Ana Maria Que Também Nunca Foi Aquela Que Fez Questão De Uma Carreira Dela Própria Para O Seu Nome Aparecer Pelo Contrário Tem A Mesma Característica Do José Luiz Del Rui Eles Ficam Num Certo Bastidor E No Fundo Nós Temos Que Insistir E Insistir Em Reconhecer O Nome Deles Então Terminando Toda Essa Equipe De Pesquisadores Docentes Estudantes Pessoal Tecno Administrativo Trabalhou Com Objetivo Muito Rapidamente De Examinar Esclarecer Os Impactos Da Repressão Da Unesp Identificar As Violações Dos Direitos Humanos Ocorridas No Interior Da Unesp Que Foram Muitas Recomendar Propostas De Reparação Aos Atingidos Que É Para Isso Que É Importante A Comissão Ser De Uma Portaria Da Universidade Organizar Entrevistas E Testemunhos Como O Gilberto Do Instituto De Artes Que Coordenador Daquele Comitê Local Já Somou Se Eu Não Me Engano Em Torno De Dez Ou Quase Dez Ou Já Passou Um Pouco De Dez Entrevistas Aqui Sempre No CEDEM Mapear Iniciativas Criar Marcas De Memória Potencializar Novas Pesquisas Por Exemplo O Nome Da Nossa Universidade É Júlio De Mesquita Filho A Professora Ana Tem Uma Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho Ela Tem Realmente Um Estudo Com Todos Os Editoriais Do Estado De São Paulo Mostrando A posição Do Júlio De Mesquita Em 64 Então Nós Precisamos Mudar Nomes De Salas Enfim Criar Marcas De Memória E Finalmente Se A Tinha Que Fazer Aqui Estamos Fazendo Um Balanço Perspectivas Da Comissão Da Verdade Da Unesp A frase É Essa Focar O Futuro Sem Repetir O Passado Foi O título Do Boletim Dado Unesp De Ontem Que Lançou Com Esse Lema Fazendo Esse Balanço E Os pontos Positivos Que A A gente Tem É Um Ano De Trabalho Apenas O Começo Esse Nosso Lema Apesar Das Dificuldades De Financiamento A Equipe De Pesquisadores Não Esmoreceu E Precisamos Estamos Aqui Conclamando Publicamente De Mais Dois Anos De Trabalhos E Pesquisas Finalizando A Reitoria Da Unesp Ainda Não Renovou A Nossa Portaria Para Continuidade Dos Trabalhos Mas Nossa Expectativa É De Que Vença O Bom Senso E Que O Compromisso Com a Democracia Seja Afirmado E Reafirmado Nesse Ato Na Nossa Frágil Democracia Desculpa seu Obrigada Angélica Eu passo Então A palavra A professora Ana Maria para que possa apresentar um pouco do seu trabalho e do relatório de um ano. Boa noite. Como a Angélica já expôs, o meu trabalho esteve voltado para aquilo que no CEDEM nós já fizemos durante algum tempo, desde 1990. Então, existe um acervo e foi desse acervo que nós tiramos os elementos para a formulação desse projeto sobre a questão tratada atualmente na Comissão da Verdade. Então, é um acervo que reúne entrevistas com professores, trabalhadores, funcionários, técnico-administrativos e estudantes da Unesp em uma coleta que nós começamos, como eu disse, em 1990 e se estendeu por algum tempo praticamente até os dias de hoje. Uma outra documentação que nós utilizamos foi a publicação dos jornais, tanto dos jornais da capital como dos jornais do interior. Atualmente, nós temos a grande facilidade da digitalização dos jornais da capital. No interior, já é mais difícil. Existe uma prática nas faculdades de colecionar as informações contidas nos jornais locais. Então, isso nós recolhemos em parte aqui no CEDEM e, graças a isso, nós pudemos compor uma narrativa a respeito dessas escolas do interior. Para o desenvolvimento desse trabalho, nós dividimos o período estudado em vários momentos. Primeiramente, a época dos institutos isolados, que foram as primeiras escolas isoladas, as escolas superiores públicas isoladas, que funcionaram e que deram base depois à criação da universidade. Esse momento inicial tem uma importância muito grande porque quando começam a se formular os projetos de escolas superiores em alguns municípios do interior do Estado e com alguns objetivos muito especiais. e, como no momento, década de 50, final da década de 50, início dos anos 60, esses municípios eram ainda relativamente pequenos. Então, houve uma aproximação muito grande entre a instituição criada e a comunidade local. Eu digo uma aproximação, mas, ao mesmo tempo, há um sentido de posse da comunidade local em relação a essas instituições. E, às vezes, até mesmo uma oposição, uma certa aversão. E isso criou problemas para algumas escolas e que a gente nota principalmente nesse período do governo militar. em algumas localidades do interior, por exemplo, a comunidade local disputou com os professores que vieram compor essas escolas, disputou cargos. E isso criou uma situação de desentendimento entre a comunidade local e essas faculdades. foi o caso, por exemplo, de Rio Preto, que foi uma das unidades mais prejudicadas com o golpe de 64. Bom, com o golpe, essas questões locais aparecem muito. Por exemplo, as campanhas da vida o movimento de rua, por exemplo, as passeatas com Deus, família e algo mais, essas passeatas criaram uma situação praticamente de hostilidade em relação a essas novas faculdades. E, aí, então, isso gerou desconforto. para os antigos institutos isolados com prisões, como eu disse, o caso mais grave foi de Rio Preto, quando mais ou menos umas 15 pessoas foram afastadas, perderam seus cargos, houve prisões. e a gente pergunta qual seria a motivação disso. Então, de um lado, essa questão de uma certa rivalidade da elite local com os professores novos que vinham de fora e também porque, muitas vezes, eles foram acusados de comunistas pelo fato de eles ministrarem conferências em que falavam, por exemplo, de subdesenvolvimento, quando falavam sobre a necessidade de se tratar da questão agrária. o tema mais sensível realmente foi esse da reforma agrária, no caso de Rio Preto particularmente. Além de Rio Preto, também houve prisões em Marília, em Assis, em Rio Claro, em Araraquara e há um outro dado que a gente precisa levar em conta com relação a essas escolas nesse momento em que elas são criadas, que é uma época também de grande interesse pelas questões sociais e pelas questões políticas. Essas cidades que eu citei, por exemplo, Rio Claro, Assis, eram cidades em que o movimento sindical, o movimento operário era bastante intenso, o sindicato dos ferroviários era bastante forte nas cidades do interior e as questões se misturam e nas delegacias nós vamos ver as acusações de comunistas aos ferroviários e aos professores universitários. Então, as coisas se misturam e é por isso que eu considero que na análise da história dessa universidade, nós temos que levar muito em conta a comunidade local e as repercussões de todos esses eventos sobre a história local. eu estou dizendo isso porque os institutos foram a base da universidade, então, foram a matéria-prima para uma universidade que é criada em 1976, então, já em plena ditadura, e essa criação marcou sensivelmente a Unesp dando a ela uma particularidade que outras universidades não tinham, apesar de em São Paulo o modelo ser a Universidade de São Paulo, então, era impossível que o modelo da USP pudesse enquadrar a situação existente naquele momento no interior do Estado de São Paulo. Então, já havia esse entrelaçamento entre as comunidades locais e as faculdades e essa universidade que é criada ela é uma criação artificial, ela é imposta, é uma universidade que é criada sem consulta às bases, a comunidade local não foi convidada a participar da criação da universidade, então, e os problemas, as aspirações das localidades, tudo isso não foi levado em conta na criação na criação da UNESP. E daí, então, certo dilaceramento inicial, relações são rompidas, professores são destituídos, são transferidos de uma unidade para outra, sem sem que eles fossem consultados e sem que houvesse a preocupação de uma construção acadêmica, de um projeto de universidade, mas uma imposição e a justificativa era sempre a questão econômica, a questão dos recursos. então, ela se monta num momento de com uma estrutura artificial, como eu disse, muito centralizada e isso está expresso no seu primeiro estatuto, que é de 1977. Então, esse poder centralizado é mantido por muito tempo e é uma estrutura também hierarquizada e fundamentada em títulos com grande poder para os mais titulados. Bom, no processo de criação de desenvolvimento da Unesp, além dessas questões que eu citei, de prisões em Gerasatuba, Rio Preto, Marília, Assis, Araraquara, Rio Claro, nós citamos também invasões policiais no decorrer da existência da Unesp. Foram várias invasões ao campus de Botucatu, ao campus de Assis e, mesmo depois de proclamada anistia, as questões continuaram. Quer dizer, houve a anistia, mas a universidade se manteve com a sua estrutura da mesma forma que ela foi criada no período militar. e um ponto sensível de verificação disso é, logo após a anistia, a questão da reintegração dos cassados. A entidade que se manifestou imediatamente pela reintegração dos cassados foi a do Nesp. Então, é um tema que devia constar do Conselho Universitário para uma avaliação. As outras universidades já tratavam disso, ao mesmo tempo, não é? A USP e a Unicamp tratavam disso, mas, na Unesp, a questão foi deixada de lado por muito tempo. alguns cassados conseguiram resolver individualmente, como, por exemplo, o caso do professor Persica Marco de Arasatuba, alguns outros professores que foram resolvendo na justiça seus problemas individualmente, mas o problema era a questão do conjunto, do grupo dos cassados. e quem tomou a iniciativa de desenvolver uma ação nesse sentido foi o professor Aziz Abissabers, que era diretor em Rio Preto. Ele nunca se conformou com o que aconteceu em Rio Preto, então, feita a anistia, imediatamente ele propôs à congregação que achasse uma forma de resolver. E a congregação votou pela reintegração dos cassados. Os jornais locais publicaram e a reitoria da Unesp fez uma resistência muito grande. E com a reiteração dos pedidos, então, os colegas, a imprensa, os diretores pedindo à reintegração dos cassados, a reitoria final abriu, concedeu uma presença no Conselho Universitário, mas ficou a última, o último ponto da pauta. e o professor Aziz faz uma narrativa disso, nós temos aí uma cópia dessa sessão, nós temos a ata e o relato do professor Aziz. A ata não diz absolutamente nada, agora o professor Aziz descreve os detalhes de como a coisa foi conduzida e afinal decidiram que os cassados seriam aposentados, não reintegrados. Então, eu digo, bom, já foi decretada a anistia, mas a estrutura continua a mesma. Então, por isso que nós, na nossa distribuição de temas depois da anistia, nós falamos das tentativas de redemocratização. Então, com a abertura, a chamada abertura democrática, a comunidade da Unesp se animou também a fazer a sua própria abertura. E se eu posso votar para presidente, eu também posso votar para reitor. Então, foi essa campanha que, é claro, a Unesp assumiu a liderança e cheia de altos e baixos, dificílima e com uma resistência interna muito grande. Nós temos aí uma questão que é a estrutura, que é uma coisa que é garantida pelo estatuto. Mas, por outro lado, nós temos também as pessoas que manobram essa estrutura. Então, esse período de tentativa de democratização que nós procuramos desenvolver desde a lei da anistia até o 85, nós tivemos vários reitores do grupo da antiga reitoria e que não queria deixar o cargo. Nessa luta, houve um episódio que eu considero muito importante, que foi a invasão desse prédio, a invasão da reitoria, que era a reitoria. e o prédio foi invadido pelos estudantes. E eu acho que é um episódio importante pelo seguinte, recentemente, isso foi em 84, então, há pouco tempo, a reitoria tinha se mudado para esse local. Isso dava uma visibilidade maior para a Unesp, porque a Unesp, uma universidade pouco conhecida aqui na capital, porque era uma universidade do interior. E o fato da reitoria começar a funcionar aqui na Praça da Sé, isso deu uma visibilidade grande, principalmente depois do comício do dia 25 de janeiro de 84, aqui na Praça da Sé. E há um evento que eu gostaria de relatar nesse episódio da invasão da reitoria, é que os estudantes estendem um banner na frente desse prédio aqui, de cima a baixo, escrito a Unesp é nossa. Então, isso teve uma repercussão muito grande e eu acho, assim, um episódio comovente e que despertou a sensibilidade dos unespianos. E houve uma campanha muito grande politicamente, claro, o PMDB assumiu o apoio aos estudantes, os colegas, os professores da USP também deram um grande apoio. Então, isso deu visibilidade e deu força ao movimento. Mas acontece que, nesse momento, o reitor era o professor Manuel Lundes Dias, que já vinha com um histórico de autoritarismo de muito tempo, mas os estudantes enfrentaram o Nunes. E ele disse que recepcionou os estudantes, passou o poder para eles e desejou boa sorte. Bom, começou daí uma luta jurídica que nós temos toda documentada, então, nós levantamos todo o processo até que o professor Nagli fosse eleito primeiramente como protêmpore. era uma coisa desagradável porque não era democrático, não é? Se a universidade aspirava por uma situação democrática, ela não podia aceitar um protêmpore que seria uma intervenção. Mas aí o governador era o Montoro, ele deu, ele foi firme nessa posição, ele manteve o professor Nagli, ele conseguiu organizar uma nova eleição porque tinha havido a eleição com o pessoal do Lunes e com muitas dificuldades e tal. E, afinal, o professor Nagli conseguiu organizar a eleição e ele acabou sendo eleito como o primeiro reitor eleito pela comunidade. Isso foi em 1985. então, o nosso relato vai até esse ponto. Há muitas questões aqui dentro que precisam ser melhor conhecidas, mais estudadas e por isso que nós precisamos de mais tempo e precisamos também ampliar um pouco mais essa análise. Bom, eu fiz uma apresentação bastante superficial. Essa luta pela democratização é muito maior porque é a comunidade universitária, principalmente os estudantes, que estão aí em luta contra um poder autocrático e que não quer fazer as alterações necessárias. Bom, e daí, então, nós perguntamos e o que que nós que tipo de reparação que se pode esperar disso? Sem falar individualmente nas pessoas atingidas, eu acho que existe uma questão de conjunto que deve ser notada aí. Eu acho que o problema que nós conseguimos ver, o problema levantado, é de uma criação de uma universidade produto do regime militar e isso não se desfez, não se desmachou com a chamada democratização que não houve. então, a nossa proposta hoje é repensar isso, porque nós continuamos com aquela estrutura que causou tantos problemas no período anterior. Então, eu acho que hoje para nós a questão que se coloca é o que nós queremos, que tipo de universidade que nós queremos. nós pelo menos queremos uma universidade mais democrática, mas principalmente nós queremos aquilo que os estudantes queriam quando lançaram o banner. Então, nós queremos a nossa universidade, que ela seja comum a todos e que não tenha essas distribuições de poder tão desiguais. Nós pensamos assim, que ela seja menos competitiva, mais solidária, mais democrática, mais aberta ao conhecimento. então é isso. Agradeço as palavras da professora Ana. Realmente é um final muito bonito. Uma convocação praticamente. Bom, agora eu até peço desculpa aos membros da mesa porque me cabe o ingrato papel de controlar o tempo de todo mundo, mas... Eu peço desculpas, mas... Bom, eu vou passar a palavra agora ao José Luiz Del Roio. José Luiz, ele não é... Me cabe uma pequena apresentação porque ele não é professor da casa, mas ele é há muitos e muitos anos mesmo um grande colaborador do CEDEM, como bem lembrou a Angélica e se me permite a liberdade de apelidá-lo, é a história viva dos movimentos sociais brasileiros, tanto como representante como um grande articulador desses movimentos. Eu não pretendo fazer aqui a biografia do José Luiz Del Roio, esse evento seria pequeno para contar toda essa trajetória, mas o que eu queria dizer é que nos últimos anos ele vem trabalhando na recuperação de documentos significativos desses movimentos e ele assumiu uma missão que é de certa forma buscar um lar, por assim dizer, para que seja resguardado e divulgado esse patrimônio, para que ele não se perda no tempo. são documentos que não são frutos de arquivos administrativos, arquivos institucionais, são documentos em larga medida, são documentos pessoais, são documentos de associações, de movimentos, às vezes maiores, às vezes menores, e que se realmente não tiver um agente catalisador desses registros históricos, ele se perde ao longo do tempo. E, dito isso, eu passo a palavra a José Luiz Alroio para que faça a apresentação. Obrigada. Está funcionando? Sim. É o seguinte, a primeira, bom, eu não vou saudar todos e todas, vou só me referir um pouco a Ana Maria Martinez, que é o seguinte, eu estava pensando quando chegou duas horas atrás aqui o material do Herzog, eu nunca tinha pensado em um arquivo na vida, tinha tantas outras coisas que pensar, mas naquele momento, pouco antes que morresse o Herzog, tinha sido desencadeado a operação Radar, que era a operação de extermínio do Partido Comunista Brasileiro, logo depois do Partido Comunista do Brasil. e se contemplava entre o extermínio que acabaria levando a morte do lado e a prisão no mesmo momento e tortura violenta, que foi preso com o lado, o Sérgio Gomes foi preso com o lado, e se decidiu, a ditadura, a operação Radar, destruir a documentação, radicalmente, foi aí que eu tive que me meter, sem saber nada, a um pouco a tentar salvar a documentação de forma clandestina aqui no Brasil e tal. Tem pessoas aqui que ajudaram, vejo a companheira Dina, já da companheira de décadas atrás, décadas. Mas, esse material conseguiu sair, em 79 veio a anistia e eu pude voltar com alguma dificuldade, devo dizer, só foi anistiado em dezembro, anistia saiu outro, em agosto, também decidiram que eu devia ser anistiado em dezembro, mas voltei, mas eu fiquei com o material fora, e demorou 15 anos para o material, ele sabe bem, demorou 15 anos para o material ser anistiado, mais 15, mais 15 anos. E aqui, quem é que ajudou demais? Quem recebeu esse material? Porque senão ele continuaria no exílio. foi a professora que imediatamente ela percebeu a importância para a Unesp, mas para a sociedade em geral, e se virou como pôde, não sei bem como é que ela se virou, mas ela se virou e conseguiu arranjar esse prédio aqui, meio complicado, mas isso ela vai contar um dia. Eu sei, mais ou menos eu sei, ela vai contar. Eu me recordei de uma outra coisa. Quando você falou, Ana, dos ferroviários, interessante, os ferroviários, São Paulo tinha uma malha ferroviária para o interior muito intensa. Dina, você se recorda que um certo momento eu fui assistente do Partido Comunista Brasileiro para os ferroviários? Ela deve se recordar disso. Então, eu viajava de trem porque tinha que ver os companheiros ferroviários encontrar com eles. E realmente era uma quantidade impressionante, impressionante de ferroviários que nós tínhamos. E esses ferroviários, eles eram nucleados sempre em contato com o farmacêutico, com o professor, com o... Era como se fazia normalmente. Interessantíssimo, eu esqueci isso completamente. Estou lembrando agora, mas tinha esquecido completamente. O que você falou, eu lembrei. E... Olha que trabalho extraordinário que vocês têm para fazer. É a única comissão da verdade que pode fazer esse trabalho de recuperação da história das ferrovias de São Paulo ligados ao movimento social, ligados à repressão, ligado ao que foi, ligados ao nascimento da Unesp. Mudo de assunto, você me controla, me dá dois minutos quando eu vou falar, eu sou muito disciplinado. Queridas amigas e amigos, anteontem, foi dia 24 de março. Ótimo. Anteontem? Hoje é 27? Tá bom, mas não importa. Mas eu posso ter errado. Eu acho que foi o dia mundial da memória. Foi o dia mundial da memória. Foi o dia mundial da memória, por isso que está fazendo confusão. Por quê? O dia mundial da memória nasce para recordar os horrores das repressões, dos massacres, que os povos não esqueçam. Vocês viram quantas manifestações nós tivemos no Brasil no dia da memória? Procurei atentamente. Zero. Está bem, mas talvez você tenha razão. Mas Buenos Aires estava cheio. Estourava. Uma massa imensa. Santiago estava cheio. Montevideo tinha grandes manifestações. O pessoal não sabe. O Sérgio deve ter razão. O pessoal não sabe. Aqui, nada. Mas, queridos, isto é uma política deliberada. Não pode não ser uma política deliberada. Nós fizemos uma Comissão Nacional da Verdade com 30 anos de atraso. Eles tentaram uma Comissão da Verdade que só ia tratar de mortos. Mortos que tinham sido assassinados e mortos que morreram depois de velho. Foi difícil fazer essa comissão. Muito difícil. Por quê? Foi um trabalho. Foi feita um relatório de 3.500 páginas. Trabalho infernal. num site num cito com letra pequenininha numa linguagem. Mas isso não é uma crítica. Uma linguagem difícil. Porque a linguagem tem que ser difícil muitas vezes porque tem que seguir preceitos internacionais, leis. Aí não é a crítica. Mas, tem um cito. Vai lá e abre. Vai lá e abre. Eu, até hoje, não conheço uma pessoa. Não, conheço uma pessoa que leu as 3.500 páginas. Uma. É o César Cordaro da Comissão da Verdade do município que recebeu como tarefa ficar um mês lendo. Bom, é a única pessoa que eu conheço no Brasil que leu as 3.500 páginas. Então, uma tumba, quer dizer, uma pedra, um túmulo em cima da Comissão Nacional da Verdade. Foram feitas 28 recomendações chaves ao Estado. Não temos resposta de nenhuma. Temos resposta de nenhuma. Por que as praças de Buenos Aires e de Mendonça e de Córdoba estavam cheias no dia da memória? Porque lá foram presas 5.000 torturadores, violentadores, assassinos. Foram para a justiça. Tiveram que se depor dentro da justiça. Houve jurados, houve um processo. A maioria foi presa. Educou as massas. As massas souberam que tinha alguma coisa. 900 foram presos no Chile. Uma lei de anicia terrível, por sinal. Na cadeia hoje estão só em torno 85. Mas foram presos. muitos pela velhice foram condenados e libertados. Mas está bem, eu acho justo. Não é esse o problema. Mas houve os processos. No Brasil zero processo. Zero. Nós temos aqui torturadores. Recomendo muito ler A Casa da Vovó, do jornalista Marcelo Godoy. onde os caras dizem, ah, eu matava assim. Ah, foi difícil. Eu tenho que olhar o cara para a Itapeva. Foi chato, eu tinha que matar ele de manhã. Aí eu matei a pedrada. Aí o outro. Aí o outro conta, é, aí eu cortei os corpos em 13 pedaços. Porque era melhor em 13 pedaços para jogar no rio. Quantos corpos você fez isso? não me recordo, 10 ou 11. O cara vai na televisão e diz, eu cortei aos pedaços 11 pessoas. O famoso serial killer daqueles terríveis. Uma característica da ditadura brasileira, que talvez vocês não leram o relatório, era que era uma ditadura homofóbica feroz. Toda prisioneira era violentada. E eles confessam isso. Ah, adeus, pátria e família. Mas quando eles falam isso, onde está um, onde está a justiça? E diz, pô, você confessou um crime, não é que você confessou um crime. Pelo menos você já depou. Nada. Assim, nós não vamos ter memória. Nós estamos com um projeto, não vamos discutir aqui, não hoje, que eu chamo de CNV Viva. Um projeto ligado à presidência da república, que vai se desenvolver um pouco mais, exatamente, para tentar romper isso e que eu espero que o CEDEM faça parte da sua colaboração nesse projeto. Dentro de poucas semanas eu vou apresentar. Mas, então, nós temos que tratar como menina dos olhos as comissões de verdade que nós temos. São poucas, sim, parece um monte, mas ainda são poucas. está funcionando a do Rio, vai funcionar por dois anos e meio a da cidade de São Paulo, está funcionando umas 18 universitárias. Bom, tem aí algumas, duas dezenas de comissão ainda funcionando. Tem um defeito, não tem a nacional. Então, fica perdido, fica perdido. e o que faz? Eu vou chamar do Estado em geral, porque não sei a quem chamar. Acaba com elas, acaba com elas. Já acabou a nacional. Não é mais a paciência. Terminou o período, fecha. É esse o movimento. Mas, ninguém protesta, não vejo tanto protesto, quando sai bandeira de suástica aqui em São Paulo. A suástica é proibida no mundo todo. ela só não é proibida na Índia. Justamente, porque é um símbolo da Índia, que representa uma coisa totalmente diferente, um símbolo positivo. Nos outros países todos, eles são proibidos. Você não pode sair na Alemanha com a Cruz Gamada. Não pode, vai para a cadeira agora. Não pode sair na França, não pode. Aqui os caras saem felizes da vida. Aqui os caras saem com retratos, tinha, de Herzog, morto, enfocado, com a frase comunista bom e comunista morto. Isso não é possível. Isso não é possível. E deixa eu abrir o coração e vem uma presidente torturada e diz que é uma manifestação democrática. É claro que assim não vai para frente. É claro que assim não vai para frente. Então, gente, não fechem a Comissão da Verdade da Unespa. Ela tem um papel importantíssimo. Primeiro, se manter junto com as outras. Quer dizer, uma dá força à outra. Outra é resistir à pressão que vai ser feita de todos. Vocês não saem para nada, tudo uma porcaria, esquece, já fez o trabalho. Ela já fez todo o trabalho, acabou, basta, vai embora. aí põe dentro de uma gaveta e vai ficar na gaveta. Não, resista. Resiste de qualquer jeito. Não se fecha de jeito nenhum. Por quê? A Unesp tem um trabalho de cobrir o Estado de São Paulo, coisa que nenhuma comissão fez, porque a Comissão Nacional não fez. Nem podia, talvez. Não podia cobrir os interiores. Ela não aguentava cobrir as capitais. E a força nem para isso vai cobrir o interior. É, a Comissão cidadual que fez um trabalho, outras 3.500 páginas de relatório, que fechou, ela cobriu muito pouco o interior também, porque era legislativa. Ela tinha limites. Ela já quase não deu conta e cobria a grande São Paulo. Já é grande favor. Vamos confessar, Santo Andrés, São Bernardo, São Paulo, já era um trabalho. Ninguém cobriu. Se vocês não cobrirem, tchau. Olha, não vai ser fácil. não vai ser fácil, porque vocês vão lutar contra a maré contrária. Mas, a gente existe para isso. Dina, nós começamos há muito tempo atrás, com a maré contrária também, não? E como era contrária? Estamos aí ainda. Então, eu desejo ótima sorte para essa comissão, que vai continuar. De qualquer forma, ela vai continuar. de um jeito ou de outro, ela vai continuar. Então, sobre isso, estou seguro e estou feliz. Muito obrigado. muito obrigado, José Luiz. Eu passo, então, a palavra ao professor Paulo Ribeiro da Cunha, que ele é docente do Departamento de Ciências Políticas e Econômicas da Unesp, no mesmo campus que eu, lá de Marília, assessor da Comissão Nacional da Verdade e atua no grupo de trabalho militares perseguidos. Paulo, você tem a palavra. Obrigado a todos. Eu vou trazer aqui alguns apontamentos que confluem com o que foi exposto e talvez trazendo algumas novidades em específico a esse grupo que eu participei. Um grupo que é pouco conhecido, que está reconhecido, mas, do ponto de vista de um grupo perseguido, é bom sempre lembrar que os militares, proporcionalmente, foi o grupo mais perseguido pela ditadura militar. E isso não é pouco. Quando eu entrei na comissão ao convite do José Luiz, eu tinha, mais ou menos, uma pálida ideia do que eu estava iniciando. Mas, de qualquer forma, pelo menos, nós podermos trazer a público não um trabalho completo, porque até eu sempre partilhei da leitura que o ponto de chegada do nosso trabalho seria um ponto de partida. Porém, com muito orgulho, eu tenho a dizer que muito do nosso trabalho se deu, fundamentalmente, pelo trabalho já realizado na universidade e ao longo das pesquisas realizadas na universidade. Isso tem que ser registrado. Ainda hoje, e minha querida amiga Vilma que participou nesse grupo que está aqui presente, aguardamos, isso tendo os poderes que, em tese, a Comissão Nacional da Verdade tem, não precisa nem pedir, vou falar assim, traga. estou aguardando informações solicitadas na Comissão da Anistia, que não é uma Comissão das Forças Armadas, Ministério das Relações Exteriores, Forças Armadas, Superior Tribunal Militar. Veja, até hoje, 90% do que foi feito se deve, fundamentalmente, a um levantamento de anos de pesquisas ou de relações construídas ao longo dessa pesquisa que possibilitou ter acesso a uma documentação a pessoas, da qual eu rendo aqui a homenagem a duas delas. Uma delas, o brigadeiro Rui Moreira Lima, uma pessoa extraordinária, mais conhecida, talvez, pelo seu lado militar, por ter participado do grupo Senta Pua, um piloto extraordinário que tem toda uma trajetória e não hesitou em nenhum momento, além de, foi caçado, preso em 64, perseguido ao longo, como muitos militares, mas não hesitou em nenhum momento dar todo o apoio à formação da Comissão Nacional da Verdade. E, por sua intervenção direta, hoje o CEDEM tem sob a sua guarda o acervo da DINAM, Associação Democrática Nacionalista de Militares, um acervo precioso, dos quais os colegas do Rio lamentam muito, naquele bairrismo Rio-São Paulo, mas, como eu sou mineiro, eu desço o pau nos dois e morei nos dois lugares sem nenhum constrangimento, mas está com a gente. E, através dele, pretendo, Sônia, que possamos construir um acervo também de militares e a resistência democrática, com outros acervos. rindo essa homenagem a uma figura que faleceu há pouco tempo. E, talvez, como representante que muito me honra com a presença, meu querido amigo Tenente Paz, um herói do povo brasileiro, Tenente da Polícia Militar de São Paulo, que também lutou pela democracia e, de várias formas, também auxiliou o trabalho da comissão, seja no Estado de São Paulo, seja nacional, junto com outros policiais. Uma grata surpresa a tê-lo aqui. Buscando somente alguns elementos de discussão naquilo que eu chamo de diálogo em dois tempos sobre o trabalho da comissão, é impressionante que a repercussão em si, como a Angélica bem comentou, ela foi bem residual e não teve uma certa continuidade em função até do próprio final do ano e, posteriormente, com os desdobramentos da crise política, um total imobilismo do governo, evidentemente, não é de se esperar que essa questão entre na agenda, pelo menos, a curto prazo. De qualquer forma, talvez não seja coincidência, nós, desse grupo de trabalho, construímos, a duras penas, um diagnóstico dos militares perseguidos. E, apesar das sucessivas solicitações aos órgãos oficiais dos militares atingidos, uma semana depois que nós divulgamos a nossa lista, pelo relatório da Comissão Nacional da Verdade, o Ministério da Defesa resolve soltar a lista dos militares anistiados. Evidentemente, eles quiseram, não foi casual, eles quiseram contrapor a lista, a nossa deu 6.590 e poucos, com a lista deles, que são militares em folha de pagamento. Evidentemente, é um número menor, até porque muitos já morreram, mas isso só demonstra um pouco a questão da má vontade sobre esse aspecto dos vários órgãos oficiais e, particularmente, da fragilidade política da Comissão. Nós tivemos, das Forças Armadas, algumas manifestações até civilizadas, eu diria, não vou dizer, das do Clube Militar. E aí são lá velhos cadáveres ambulantes que esqueceram de morrer. E, evidentemente, a gente faz do Clube Militar aquilo que foi uma das mais belas casas de debate. Afinal, vamos lembrar, ali nasceu, de certa forma, a República. Muito da luta do petróleo é nosso também se deu naquele locus. Mas, de qualquer forma, salvo eles, nós tivemos do Comando da Marinha, por exemplo, uma discreta manifestação que a Comissão cumpriu seu papel. Teve também uma manifestação curiosa de um general que aí pegou pelo lado pessoal, que dizem que é um dos melhores da ativa, Sérgio Etigão, de uma tradição de família, mas que não gostou que o pai fosse identificado como torturador. Então, ele soltou uma carta pública e que foi devidamente respondida. me chamou a atenção a posição do Superior Tribunal Militar, que vale registrar. Tem à frente hoje a doutora Elisabeth, que me parece que tem sido extremamente atenciosa e, pelo menos, já deixou claro que ela quer digitalizar todos os processos. Na ocasião, foi talvez a única instituição que respondeu tecnicamente dizendo que, por um problema de fungos, etc., o arquivo ficou indisponível, coincidentemente, no período da comissão, mesmo com as solicitações em si. Na verdade, é uma coisa que, se vocês prometerem, não sai daqui, mas consta, segundo que, na ocasião, o arquivo estava em um local e quiseram fazer um estacionamento para juízes, colocaram em um outro local totalmente inapropriado e aí que graçou fungos. Enfim, foi um problema técnico, mas, em decorrência disso, durante todo o período da comissão, não tivemos a menor possibilidade. Isso não quer dizer que nós não tivemos acesso a processo. Eles vieram através do quê? De muitos militares, de associações de militares, de pessoas que se dispuseram, que não daria nem para nominar aqui. De qualquer forma, salvo os oficiais da reserva com essa visão rancorosa, o que não é de se estranhar, um deles, inclusive o Clube Militar, chegou a impenetrar uma ação impedindo a publicização do relatório. Lamento muito a posição do Dr. Cláudio Fonteles, que se afastou da CNV num momento particularmente crítico e disse que, no final, ela teve um fim decepcionante. Eu acho que não foi bem assim. Eu acho que tem muito para fazer, evidentemente. Eu acho que o desafio que nós temos de dar continuidade a essa reflexão e a esse trabalho especialmente não-NESP, ele se soma a algo que foi singular no Brasil. Embora, tardiamente, constituída 30 anos depois, me parece que no Brasil foi o único local que aconteceu de serem formadas mais de 100 comissões da verdade. Isso não é pouco. algumas estão funcionando, algumas funcionaram precariamente, mas isso não é pouco. Se nós olharmos um país com o grau de intolerância que é o Brasil, com esse grau de resistência a tudo que nós vemos atualmente. E não se remete somente ao setor militar. Talvez ele seja um pouco menos conhecido, estudado, a todos os demais. Mas eu acho que há algumas universidades que até hoje não constituíram comissões. Por quê? Por medo. Eu estive em duas ao longo do tempo porque as pessoas falaram que ainda não dá para mexer. Mas, na próxima semana, muito me alegra receber o convite para participar da formação da Comissão Estadual da Universidade Estadual da Bahia, o que não é pouco. Quer dizer, é mais um esforço que se soma a esse enorme esforço que nós temos. Evidentemente, do ponto de vista do atual governo, nós vemos um governo totalmente imóvel. Mesmo o próprio ministro da Defesa, Jacques Wagner, coloca claramente que as recomendações, algumas delas importantíssimas, como aquelas que toca diretamente na questão da formação, do ensino, entre outras, como um pedido de desculpas, entre as 27, elas serão processadas, mas sob a égide da conciliação. O conceito, não é brincadeira, tudo se dá em cima desse conceito. de qualquer forma, é bom sempre colocar que a comissão em si, ela tem que trabalhar com essa perspectiva. O que nós temos de legado dessa ditadura a ser investigado não é pouca coisa. Afinal de contas, se um dado interessante, Sônia, talvez, refiro-me a você, por estar aqui à frente institucionalmente, mas foi levantado pelo Arquivo Nacional cerca de 250 órgãos de arapongagem. Quer dizer, todas as vezes que eu brinco e pergunto, as pessoas falam 10, 15, 20, 250, dos quais me parece que somente 40 arquivos foram entregues. E quanta gente foi perseguida e ainda não sabe? Quantas pessoas próximas aqui tiveram promoções abortadas ou transferências indevidas que estava ali no bojo uma perseguição política ou uma fofoca política ou qualquer coisa que seja, mas 250 órgãos. Então, é um ponto de partida esse período todo que não cabe aqui chamar a atenção das dificuldades que nós tivemos em todas as áreas para se constituir enquanto Comissão Nacional, que, fundamentalmente, ela foi política e que se refletiu operacionalmente em limitações, mas também num desafio enorme de se resgatar no tempo, mas também na história. Talvez por isso que é importantíssimo nós termos atenção, por exemplo, de uma das recomendações de número 26, que indica o estabelecimento de um órgão para dar prosseguimento. Isso foi feito no Uruguai. sabe? Isso não é pouca coisa. Tem que ter um prosseguimento. Mas, fundamentalmente, como a no 28, a preservação da memória das graves violações de direitos humanos. E, também, uma política, isso está claro lá, uma política de localização e abertura de arquivos da ditadura militar. Então, veja bem, as próprias recomendações que, eventualmente, podem ter sido limitadas sobre alguns aspectos ou deixadas a desejar, elas têm um peso político que podem ou não ter prosseguimento na medida que a sociedade as incorpore na sua agenda e numa agenda que seja democrática, mas também não seja uma agenda eleitoral ou de governo, e sim uma política de Estado. É fundamental que a gente entenda, e aí falando um pouco sobre os militares, que os militares atuaram, especialmente no pós-45, fundamentalmente em função da defesa da legalidade democrática. Todos os golpes vieram da direita. Quer dizer, quando nós falamos, e eu tive essa sensação, quando fui convidado para, como muitos, pegar de 46 a 88, não, nós temos que lembrar que entre 1946 e 1964, mais de mil militares foram expulsos das Forças Armadas. Muitos foram barbaramente torturados e muitos aguardam a anistia até hoje. Mas se nós temos o pré-sal, aquilo que nós chamamos do nosso passaporte para o futuro, nós devemos a esses militares que julgaram a uma atuação política numa democracia que implicava limites, mas também possibilidades às suas carreiras, às suas vidas. E nós temos esse patrimônio, independente do que está acontecendo. Atenção, vamos separar essa questão. Mas os militares foram barbaramente torturados. E, através de um desses poucos documentos, porque essa tradição de não pesquisar, nós, até hoje, está aqui presente, estávamos procurando um inquérito, um arquivo chamado Inquérito sobre Atos Delituosos da ditadura, não conseguimos localizar-se. Ele é referência, existiu. Olha que coisa maluca. Se tentou, inclusive, investigar os crimes do Estado Novo, que, aliás, um general da UDN, o que não é pouco, porque a UDN sempre foi parte dos golpistas, cujo filho, lamentavelmente, não seguiu em parte o pai, que era o general Euclides Figueiredo, pai do general Figueiredo, triste memória, de qualquer forma, esse documento desapareceu. Um outro foi fundamental, além de alguns poucos depoimentos, para nós resgatarmos, de certa forma, um pouco a repressão entre 1946 e 1964. Algo para ser visto, mas nós só temos, fundamentalmente, indícios de que houve uma repressão violentíssima sobre esse segmento, que pegava os membros das Forças Armadas, mas também das polícias militares. Dentro da opção democrática, que eu chamo da resistência, deve-se lembrar que também no relatório, já que muita gente não leu todo, e eu não li todo, mas li muita coisa, e as recomendações. De qualquer forma, uma delas, a proibição das comemorações do golpe militar de 1964. Isso é fundamental. Não há o que lembrar isso. Trazer à tona, sem dúvida nenhuma, isso que foi um desafio extraordinário que nós tivemos, para levantar um diagnóstico que está em construção, que, curiosamente, nós tínhamos sempre, por várias fontes, referência dos militares perseguidos. O dia que nós fomos buscar como se construiu, só tinha um número. Ninguém dizia como chegou lá, seja o Comitê Brasileiro pela Anistia, seja a Dinan, seja outras entidades. Lá fomos nós fazendo um trabalho de tal, enfim, e chegamos a um número, 6.591. E, se somarmos os mil, que são, adivinhamos, de várias fontes orais, mais ou menos, chegaríamos a 7.591, um pouco mais ou um pouco menos. Ainda não fizemos a copilação dos dados do Ministério da Defesa liberados posteriormente. proporcionalmente. 8,9% do bloco não foi perseguido. Não operários que alguns perseguiram, se você tem que fazer as fontes, 8,9% do bloco. Eu quero dizer... Oi? Não, na verdade, eu não tenho os dados relacionados agora. se você pensar em um contingente de 100, 150 mil homens, enfim, mas se você pega proporcionalmente o número de atingidos, nós trabalhamos com o conceito de militares perseguidos, porque isso implica presos, torturados, aqueles que foram prejudicados nas suas carreiras, só o meu querido amigo que tem muito de paz, foram 29 transferências, que eu me lembro. Enfim, aqueles que... Enfim, o conceito é militares perseguidos, mas atingidos concretamente por isso, quando se compara com as demais categorias sociais, é o maior grupo. Esse é um dado. E o que eu chamo a atenção, os dados dos anos 46 e 64 ainda estão para ser contabilizados. Eu digo isso porque foi um período democrático. As torturas que foram ali não devem nada a gestapo. Aliás, algumas unidades se transformaram, inclusive, em campos de concentração e os seus algozes assim o desvio. É bom lembrar, quando eu digo isso, dessa vocação democrática, que é uma tese de um militar, do qual eu estudei muito o Nelson Werner e o Sodré, ele mesmo, poucos militares, 3% desse total, optaram pela luta armada. Então, fundamentalmente, a maior parte da resistência que esses militares operaram foi pela luta política, através das suas muitas entidades, como a Dinan, como a Mafabra, como a Cimar, como a Úmina, dos marinheiros, enfim. E também levantei, por uma outra fonte, cerca de 10% dos exilados eram militares, enquanto, do compo da população, eles eram menos de 1%. Esses são dados interessantes, somente para lembrar que essa perseguição não se deu somente em cima desse grupo, enquanto suas carreiras, prisões, também sobre suas famílias. Alguns deles tiveram filhas violentadas, mulheres violentadas. Teve um caso que me chocou muito, até porque, quando remete a isso, isso tem um componente emocional enorme quando você descobre que a filha do Zerbini tem a idade da sua filha, ou que garotos que foram torturados têm a idade do seu filho, ou até o caso de um militar que teve uma filha adotada legalmente, enfim, e ela foi retirada da sua adoção sob a acusação que o pai era comunista e ele não sabe até hoje onde está essa menina. Então, veja bem, a perseguição em si, eu costumo dizer que as anistias no Brasil foram socialmente limitadas e ideologicamente norteadas, porque, a partir de um determinado momento, a direita fazia o que queria o diabo e eles eram reintegrados, reincorporados e continuavam sendo gompistas. A esquerda, não. E, quando se dava praças, que na terminologia militar vai até subtenente, não havia o reconhecimento que era uma perseguição política e, sim, quebra de hierarquia, disciplina. Então, não se respeitava nada, embora, no pós-64, a questão da patente ela deixou de permear. Foram muitos militares barbaramente torturados. É bom lembrar que a questão da anistia dos militares ainda está em curso. Se recentemente, até anotei aqui, eu tenho uma notícia por um lado positiva, que dois militares, mas não foram uns, e, aliás, decorrente do relatório da Comissão Nacional da Verdade, alguns processos, ou pelo menos tudo indica que alguns processos tiveram celeridade. O do próprio Brigadeiro Rui Moreira Lima, que ele reivindicava o último posto da carreira e foi promovido, embora, lamentavelmente, depois da sua morte. E um caso do Coronel Bolívar Meirelles, vinculado ao Partido Comunista, ele foi promovido a general de brigada. Isso é um dado interessante, porque isso é uma informação que, pelo menos, está surgindo entre advogados, que é um reflexo do nosso trabalho. Embora, uma coisa muito limitada, muito aquino desejável, mas também não é algo que está fora, vamos dizer o seguinte, de uma influência da comissão, particularmente em uma área sensível. Mas, ontem, até recebi também de um advogado que está havendo, pelo Ministério da Defesa, a criação de uma carta patente, o que é totalmente inconstitucional e que remete ao que, já que é uma atribuição da Presidência da República, que o militar que é anistiado tem que assinar um termo do qual ele se declara anistiado e não mais um militar, o que implica perda de direitos. Quer dizer, é interessante isso, você tem uma contradição aí. Muito séria, porque, no próprio relatório final, uma das questões que foram colocadas é que os militares reivindicavam o seu reconhecimento como militares nativos e não militares anistiados, na medida que isso implicava uma discriminação intolerável. Isso está no Supremo para ser julgado. Evidentemente, há também uma questão polêmica do relatório da relação direta de uma cadeia de comando. Eu tenho dúvidas, eu vou remeter a uma questão pessoal. Os torturadores no Brasil foram 490 e poucos. Isso não quer dizer que os militares, em geral, não tenham a sua responsabilidade institucional enquanto Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu tenho dúvidas que eles possam ter uma responsabilização, talvez, no nível individual de atingir toda a corporação. Eu chamo atenção em textos, e aqui é um texto que eu vou colocar à disposição daqui a um tempo, que isso é fazer o jogo do coronel Ustra, quando ele diz que quem está no banco dos réus não é o coronel Ustra, é o Exército brasileiro. Eu acho que temos que ter um certo cuidado com relação a isso, porque eu contabilizei dezenas de militares que, inclusive, foram prejudicados nas suas carreiras por terem posições muito dignas com relação aos presos, seja em posicionamentos e até em ajudas efetivas. Esse é um debate que se coloca e que é necessário. Eu acho necessário separar o jogo do trigo, mas eu acho que é fundamental, como aconteceu no Chile, como aconteceu no Uruguai, de certa forma, na Argentina, alguns fizeram que haja um pedido formal de desculpas à nação. Evidentemente, isso é um elemento fundamental até para a continuidade dos nossos trabalhos, nós continuarmos ou, pelo menos, construirmos pontes de diálogo da sociedade com as nossas forças armadas. Elas são conservadoras, isso é inegável, mas a sociedade brasileira também o é. Não vamos achar que o que está acontecendo basta ver o posicionamento da própria instituição Unesp no tratamento dessa questão. Talvez isso sirva para nós efetivamente buscarmos através do processo democrático construirmos um projeto de nação. Tese muito cara a um militar, Nelson Werneck Sodré. Fundamental para nós pensarmos um outro país. Se não no limite, me permitam recuperar nossa saudosa poetisa Cora Coralina, que sirva ao menos para não desejarmos a volta do que já passou. ou, em outras palavras, numa frase cuja autoria desconheço, mas já transcende fronteiras, nunca mais. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Bom, eu vou dar início ao debate, abrir para debate, na verdade, fazendo um convite para a Jaci, para a Rose, contarem rapidamente como é que foi a etapa de pesquisa documental desses trabalhos da Comissão da Verdade. Bom, eu vou aproveitar enquanto a Jaci instala, que acho que ela tem alguns documentos para mostrar, e eu vou atropelar um pouquinho, eu ia falar depois, mas eu vou falar um pouquinho. Paulo, eu estava aqui ouvindo a sua fala, eu achei muito interessante, muito interessante, não, muito preocupante para dizer a verdade, esses números, de 200 mil órgãos de Arapongagem, 250, 250, nossa, muito zero, mas mesmo assim é muito, 200, só 40 entregaram os seus arquivos, e eu vou fazer uma consideração que não tem a ver exatamente com essa documentação, mas eu acho que sempre que a gente analisa esses documentos vale a pena pensar um pouquinho. Bom, como é sabido, eu trabalhei durante muitos anos no Arquivo do Estado de São Paulo, o Arquivo do Estado de São Paulo tem a documentação do Deops de São Paulo, que foi o primeiro conjunto aberto já no início dos anos 90 para pesquisa pública, os Deops dos outros estados só foram abertos muito recentemente, e também fruto desse movimento que foi o projeto Memórias Reveladas, e eu vou contar um pequeno episódio só para entender o que deve ser considerado, ou pelo menos no meu entendimento, o que deve ser considerado também. Seu ovelhinho, eu tenho que ir no banheiro. Imagina, imagina. O modo de cessar a documentação do Deops, especialmente o de São Paulo, porque ele era um órgão bastante complexo, o sistema de vigilância era muito apurado, muito bem estruturado, extremamente burocratizado. O sistema de fichários deles, para vocês terem ideia, existem apenas para um segmento do arquivo Doops, que é enorme, para cerca de 9.500 pastas com dossiês sobre diversas pessoas, existe 1 milhão e 100 mil fichas. Então, é um sistema de dados cruzados. e, lá, em um certo período, um jornalista, escritor, chamado Celso, ele estava desenvolvendo uma pesquisa sobre o Adoniran. Ele estava escrevendo um livro sobre o Adoniran e me pediu para fazer esse levantamento e eu fiz. O Adoniran, ele não tinha... Eu me lembro que ele tinha umas quatro, cinco fichas, porque nem sempre a pessoa precisava ter realmente uma atuação política de grande impacto para ser fichado. A simples referência a um nome já era motivo para controle da sua atuação. E, quando eu fiz o levantamento e a documentação do Adoniran, umas cinco fichinhas e essas fichinhas remetem aos dossiês. E eu fui verificar qual era o correspondente no dossiê e um deles me chamou a atenção que uma ficha não tinha correspondente. Na hora que eu abri esse dossiê de documentos produzidos pelo DOPS, tinha um interesse intervalo de cem páginas, cem documentos foram excluídos e tinha um recado. E o recado, um bilhetinho na época, da época que dizia assim, por erro do arquivista se pulou a numeração de tal número para tal número, sem números. Mas não existe erro possível do arquivista porque existia a fichinha correspondente. Isso quer dizer o quê? E que todo mundo já sabia, que tem provas materiais disso, que todos esses arquivos sofreram um processo de limpeza antes de serem entregues para abertura pública. No caso desse, especificamente, ele ficou sete anos na Polícia Federal sem ninguém saber direito o que aconteceu ou não. Então, a gente também não sabe se a limpeza foi nesse período dos sete anos ou se foi antes de serem entregues à Polícia Federal. Mas isso é importante de se ter em conta que o que temos hoje em dia são vestígios. Houve uma tentativa deliberada de apagar atos oficiais. Então, até que ponto os arquivos são completos ou não? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Algumas vezes esse ato de apagar arquivos foi, digamos assim, melhor escondido. Em outros, é grosseira. Isso é grosseiro, esse tipo de equívoco é grosseiro. Significa que a dona Irã tinha alguma atuação? Não, provavelmente não era da dona Irã. É que no mesmo documento aparecia nome de muitas pessoas. Então, a gente não tem como saber exatamente qual era a informação que precisou ser apagada ali naquele momento. Mas aí eu só queria colocar esse ponto. Pode, pode. rapidamente, isso, você tem toda razão, nós estamos engatinhando. E você pega. A referência é o arquivo do DOPS do Estado de São Paulo, o do Rio de Janeiro, que foi recentemente. Mas ainda estão instalações muito precárias. E algo ainda, tem coisas que você está lá, você tem que copiar a mão, você não pode... Os colegas ficam muito constrangidos. Às vezes, você passa um tempo enorme que você poderia fotografar e tal. Não, não pode, porque tal, não sei o quê. Quer dizer, você ainda tem políticas exatas. E eu me lembro, no meu mestrado, que eu estudei um movimento camponês em Goiás, Formoso e Trombas, que foi... E aí, quando liberou, eu estava preparando o livro, eu liberaram o arquivo do DOPS de Goiás, que foi o último, em tese, a ser entregue. E eu fiquei todo contente, porque eu falei, bom, agora eu vou achar algumas coisas, enfim, tudo mais, que para mim, já era história, embora fosse também memória, que muitos estavam vivos. Mas estava no auge a questão do Araguaia. E, quando eu fui ver o arquivo do DOPS, ele não servia para nada. Ali foi aquilo que você chamou de uma limpeza das mais escandalosas. Em alguns casos, você tinha o dossiê, o nome da pessoa, e não tinha nada. Em outros, você tinha a primeira folha, que era um dado, muitas vezes, biográfico, e pulava para a 25ª. de um movimento dos anos 1950 até os anos 1960. Você tem toda a razão. Temos muito ainda, mas temos que ver isso com lupa. Por isso que é fundamental a história oral, é fundamental outras fontes, mas, enquanto, e, sinceramente, a liberação dos arquivos das Forças Armadas, que dizem que está destruído e que ninguém acredita, até porque nunca houve uma ordem explícita de destruição dos documentos. Isso, no mínimo, deveria constar, mas, principalmente, para ver o desafio que temos ainda para resgatar a memória desse país. Até mesmo o Itamaraty, que me surpreendeu. Fui muito bem recebido, diplomaticamente, muito bem recebido. Fiquei entusiasmado, a Vilma lembra disso. E fiquei como uma noiva esquecida no altar. Nunca deixaram. E até é muito famosa a questão, hoje, dos arquivos da própria Guerra do Paraguai. Falam, 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 e eles dão. Mas isso só mostra o desafio que temos para recuperar isso. Por favor. Só pedi, porque tenho que passar a palavra aqui para Jacir. Dina Bida Quiruchita, sou da USP. Olha, eu participei da pesquisa de material a respeito do livro do Salomão Malina, que o Almeida organizou. E, quando você abre o prontuário do DOPS, lá do Malina, o que tem é o nascimento do filho dele, do Pedro, no dia em que o pessoal foi preso em 82 naquele seminário, que, na verdade, era um congresso. mas não diz nada do congresso, nem que ele foi preso, o que tem é que nasceu o filho dele. Eu acabei de escrever um livro sobre o Mário Schember e eu consegui o dossiê todo graças ao fato de que o arquivo pertencia à Secretaria da Cultura e o João Batista de Andrade permitiu que eu consultasse. aí tem um outro detalhe. Mesmo que você tenha um dossiê mais completo, olha, o Schemberg, em alguns momentos, foi perseguido dia e noite. Ele morava num prédio que tinha um pátio interno e, naquela época, não tinha zeladoria, como tem hoje, que pede para as pessoas se identificarem. Os policiais ficavam dentro desse pátio interno, o apartamento dele era térreo e eles vigiavam o homem dia e noite. Mas os relatórios que eram feitos eram hilários, que duas pessoas jovens iam lá e ele tinha mania de fazer prova oral na casa dele, os alunos eram poucos na época. Então, vem a história que duas pessoas jovens foram à casa dele e que ele saiu com um deles de táxi e o outro foi embora a pé. Quer dizer, o que você pode concluir disso? que ele era pedófilo, que ele tinha amigos jovens, que ele era militante político, quer dizer, que tem algumas coisas que são hilárias. E a outra coisa que tem nesses arquivos, que é uma coisa pessoal minha, eu pedi o habeas data na década de 90 para o SNI. E tem uma ficha lá de coisas, mas também eles sabem que eu fazia determinadas coisas, mas não sabem direito aonde, como. Quer dizer, eu tenho uma desconfiança enorme desses arquivos, inclusive porque era muito comum deles jogarem, fulano, você fez isso, só que a tradição da esquerda mundial era de negar sempre tudo. então ele dizia que não fez, eu dizia que fez, ele era torturado, às vezes abria, às vezes não, então joga muito uma pessoa, o torturador, enfim, quem estava fazendo o inquérito contra quem estava preso e até onde vai a verdade do que aconteceu, eu acho que é muito complicado, eu desconfio muito desses arquivos. Com certeza. Eu sou colaboradora, pesquisadora da Comissão da Verdade, e eu e a Rose nos debruçamos no arquivo do DOPS. Então, foi uma prospecção só porque a gente teve um tempo muito pequeno para fazer essa pesquisa, foi novembro inteiro, uma parte muito pequena de dezembro e janeiro. E a pesquisa, ela teve dois modos de que a gente se debruçou, foi virtualmente e presencialmente. virtualmente, a gente tentou puxar todas as fichas que estão digitalizadas referentes à Unesp. E presencialmente, a gente consultou os dossiês, alguns dossiês também, para ter uma ideia do que esses dossiês falavam da Unesp. Então, para vocês verem, a Sônia já tinha comentado por que eu falo uma prospecção por causa do tamanho do arquivo. Além do tamanho do arquivo, é muito complicado a gente fazer uma pesquisa. E eu vou, agora vou mostrar por que. Então, a Sônia já tinha falado do tamanho, são 3 milhões e meio de documentos, 1 milhão e 538 fichas, 148 mil prontuários e 9 mil 141 dossiês. depois que a gente fez o levantamento, a cópia de todas as fichas da internet, nós sistematizamos esses dados. O que a gente fez? Uma planilha que constava o nome da instituição, que nesse caso era a Unesp, e que campus a ficha se referia, o nome que vem na ficha, vocês vão ver depois ali, eu copiei só uma fichinha, porque o sistema, se você não colocar do jeito que está escrito, você não consegue, como se diz, não consegue acessar essa ficha. Então, é muito difícil, eu acho que eles digitaram, passaram um OCR, que você não consegue, mesmo se você jogar Unesp, vem uma coisa, se você jogar Universidade Estadual Paulista, vem outras coisas, então, o sistema de busca é muito difícil. Então, aqui está, para a gente retomar essa ficha, a gente escreveu como ela está escrita ali no título, os documentos a que eles se referem, que essa ficha cita, porque a ficha é apenas um resumo, na verdade, eles citam o documento na íntegra, e é isso que vai interessar a gente, e é isso que a gente não foi ainda atrás, não tivemos tempo. e a observação, a gente buscou um assunto, pelo menos, que se tratava, ou se era citado o nome de outra pessoa naquela ficha. aqui, para vocês terem ideia, é a ficha que estava ali na planilha anterior, ele falava sobre Arassatuba, vocês estão vendo, a gente copiou direitinho, esse 17S395 é justamente o documento na íntegra, é aqui que a gente está colocando na, 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 escrevendo os documentos, então, é atrás disso que a gente tem que ir de fato, né, aqui é outra ficha que é de Araraquara, né, então, são citados todos esses documentos, para vocês terem uma ideia do, do, do quanto é difícil, né, e por isso que a gente sistematizou naquela planilha, então, é um resumo, é como se fosse um, um, um guia, né, das fichas. aqui, é por nome de pessoas, a gente, então, fez duas pesquisas, pela Unesp e pelo nome de pessoas que, na verdade, a professora Ana já tinha levantado no banco de depoimentos orais, dos professores, dos antigos diretores e dos reitores, então, a gente se baseou muito no, no, na, nessas, nos depoimentos da professora Ana e nesses depoimentos são citados outras pessoas. O que deu para ser levantado, a gente levantou do mesmo jeito, né, só que aqui está o nome que a gente conhece, o nome da pessoa, o nome correto da pessoa, o campus a que lhe pertencia, a data, né, o que aparece na ficha, o nome da pessoa na ficha, tem várias entradas de pessoas, pessoas, então, não é só uma maneira que eles escrevem, são várias entradas, às vezes, pelo sobrenome, pelo primeiro sobrenome, às vezes, pelo segundo, é uma confusão. Então, por exemplo, no caso do Percy Sampaio, numa das fichas vinha o codinome dele, que era Guimarães, aí eu tentei puxar Guimarães para ver, né, se eu conseguia, né, essa remissiva do professor Percy, vieram 1.500 itens. Guimarães, assim, então, o que acontece? Guimarães no meio do nome, Guimarães no fim do nome, então, o Guimarães sozinho como codinome não veio, não veio, mas, então, a gente tem que ir atrás justamente desses documentos que a gente coletou ali, né, vamos lá. Então, isso é uma das fichas que a gente fez do professor Ubaldo, vocês estão vendo o Ubaldo, o Martinez entre parentes, PUP entre parentes, com dois P's, e aqui o PUP com um P só. Isso é um exemplo de várias entradas que a gente tem que fazer para procurar a ficha do professor PUP, né, e os documentos também citados. Aqui, eu acho que ele cita, quer ver, não sei se é nesse que está citado o professor Kelsey. tudo isso que constava nessas fichinhas, a gente colocava na observação. Vamos lá. Esse do professor Kelsey, né, a mesma coisa, é só exemplo de ficha que a gente está dando para ver como que se sistematizou. Aqui é um exemplo de um dossiê, né, dados, a gente estava lá manualmente copiando o que o dossiê falava, aí vinha aqui para o CEDEM e a gente digitalizava, né, Rose? A gente não tinha notebook. Deixa eu ver se é esse... Ah, esse tem uma coisa interessante, que é uma visita de um pessoal de Tongo, da África, que fizeram no campus de Botucatu, é sobre Botucatu, aí descobrimos nesse dossiê, não sei se ainda existe, tem alguém de Botucatu aqui? Não, né? Então, existe uma estação experimental Presidente Médici na agronomia, né? Veja bem, eu nunca tinha ouvido falar disso, acho que nem a professora Ana, não é, Ana? Nunca tivemos notícias dessa estação experimental com o nome do Presidente Médici. Pode ser só um detalhe, só um detalhe, né? Então, aqui é sobre a reitoria da Unesp, um dossiê, esse dossiê é muito interessante, e porque isso daqui também são alguns itens que a gente pegou no dossiê, porque o dossiê é uma coisa imensa, a gente foi lendo os documentos, só tirando alguns exemplos, né? Aqui a demissão de professores da Unesp, né? de Rio Preto, Carlos Conani, Firmino de Almeida, José Carlos Grigoli, de onde que é? Rio Preto, Ana? Prudente. E também tem o recorte da Folha, tem recorte de jornal sobre o professor Filippo, motivos estranhos derrubam o mestre. Interessante. O que eu achei muito interessante também é que eles pregam esses recortes de jornais em alguns documentos, chamam muita atenção da gente. por exemplo, ou era uma listagem de nomes de funcionários, ou era uma carta programa, ou qualquer coisa. Eu achei isso interessante porque como é que eles pegam, onde é que eles arrumaram documentos assim, administrativos para fazer de, já estava indo, disso assim, como é que se diz, só para pregar o recorte de jornal. Aí você lê atrás, é um documento da Unesp. Vamos lá. Ah, esse documento interessante foi escolhido a dedo porque é um informante que está falando sobre a situação de Araraquara. Ali está meio ruim de se ver porque é a gente mesmo que tira a fotografia, mas por que eu peguei esse documento, não é, Ana? Então, está escrito lá que é da Força Pública de Araraquara, é uma investigação e que a doutrinação é feita pelos professores e pelos alunos interessados em obter informações sobre o armamento existente no 13º Batalhão. Pretende conseguir instrutores, aliás, instrutores a fim de formar guerrilheiros. E também tem aqui no final, escrito assim, a professora Ana Maria Borges é que executa a ligação entre São Paulo e Araraquara. A professora Ana Maria Borges e a professora Ana Maria Martínez Correia. Ana, agora explica por quê. O problema é o seguinte, Borges é o nome do meu pai. Então, em Araraquara, nós éramos conhecidas como as filhas do seu Borges. Então, alguém ouviu dizer alguma coisa que eu frequentava muito, eu não era da faculdade, eu era professora secundária, mas eu frequentava muito a faculdade e assistia às aulas do professor Fausto Castilho. E, então, surgiu essa história de envolvimento, do meu envolvimento com a faculdade. Quem me contou isso foi a professora Eliette Safioti. Então, ela disse que foram à faculdade com esse documento procurando Ana Maria Borges e a secretaria informou que não havia ninguém com esse nome na faculdade. Bom, eu não fazia parte dos professores da faculdade e também esse não era o meu nome. Então, escapei desse. Mas quanto a gente estava fazendo? Não, eles é que têm que me dizer, porque eu não sei. para você, era a comunicação entre Araraquare e São Paulo. Isso, o Correio dos Comunistas. E, por último, aqui, eu vou... Só vou ler um pouquinho do perfil para vocês imaginarem até onde que ia a investigação das pessoas, dos professores, principalmente. aqui tem esse documento. Eu vou ler o perfil de um professor. Acho que não vou citar o nome, mas tudo bem. É assim, pessoa agitada com grande capacidade de intriga, agitação e obstrução. Dificultou a mudança da disciplina de fisiologia para o prédio novo, causando discussões, agitações e intranquilidade em toda a faculdade. Circula o dia todo pela faculdade espalhando agitação e intriga e procura ler todos os protocolos e processos. Aí tem o outro que é assim, agitado, explosivo, contestador e por aí vai. Eles dão um perfil, a pessoa dava um perfil psicológico do professor. Isso é um exemplo só para a gente perceber até onde que ia essa investigação. E isso é uma coisa assim, usual, a todo momento a gente estava vendo nesses dossiês. Enfim, eu só quero mostrar para vocês, isso daqui é dos andarilhos, como que é? Operação Andarilho, que eram dos estudantes de residência de Botucatu, que vieram de Botucatu até o Palácio do Governo a pé, reivindicando uma série de coisas, melhores, condições. Eu acho que era o pagamento também, porque os residentes não recebiam o pagamento. E, por último, só para ver, deixa eu mostrar, isso daqui a gente só tirou para vocês perceberem como é que está o dossiê. Na verdade, o Arquivo do Estado é uma coisa de milhões, eles estão bem higienesados, você não sente cheiro, estão muito bem higienizados, mas não tiraram nada de metal, é uma coisa muito complicada para a gente também tirar fotografia ou digitalizar, vai ser muito dificultoso. E isso é uma amostra só do que a gente conseguiu nesse tempo tão pequeno, mas, para ver, como já foi dito aqui, a professora Ana, o Zé Luiz e o Paulo, que isso deve continuar, porque a gente está assim, foi assim mesmo uma amostra, uma amostra do que é esse arquivo e com relação à universidade. A gente também pegou todo o processo da UNE para ver os estudantes da UNESP que tiveram no último, no 30º congresso e por aí vai. Muito obrigada. foi uma palestra. Obrigada. Eu acho importante esse relato para mostrar a complexidade documental referente a esses acervos e a demanda de pesquisa que exige. Eu vou passar a palavra agora ao professor Alexandre e logo depois ao Marcelo Chaves, que trabalha no Arquivo do Estado. Acho que tem alguma consideração a fazer. Bem, obrigado. Obrigado pela... Desculpe, a voz está um pouco ruim. Sobre essa questão da documentação do DOP, você ia dizer para a Jaci que ela precisa tirar a foto de cima, não de lado. Pelo amor de Deus. Eu tenho oito anos de trabalho com essa documentação do DOP, só para corroborar o que você falou e que a dificuldade é incrível. Eu trabalho só com os prontuários e com a temática da imigração, imigração italiana para São Paulo. Inicialmente, os documentos indicavam que havia 12 mil prontuários de italianos. Depois de oito anos de trabalho com equipes de alunos, etc., eu descobri que esses não são 12 mil, são só 8 mil por causa da questão da grafia dos nomes errados, e essa é toda a coisa que você falou. Mas, eu queria aproveitar a oportunidade melhor aqui de agradecer, de poder ouvir a professora Ana Maria, com quem em tanto tempo a gente já conviveu. E eu fiquei muito curioso também a respeito das outras falas que a gente ouviu aqui, mas, sobretudo, de uma coisa que a Ana Maria disse, que é, digamos, bastante pesada do ponto de vista da crítica, é bastante contumaz com relação à universidade, e que eu, de certa maneira, desconheço. Eu fui professor durante 12 anos no campus de Assis, História Contemporânea, e eu também senti um pouquinho dessa questão da autoridade. Eu estou falando a respeito dos resquícios de autoritarismo que você disse, Ana Maria, que teríamos ainda de conviver nos tempos atuais na Unesp. Eu senti um pouco isso também, eu sempre tive uma certa dor de cotovelo. Imagine, hoje eu sou professor no Mackenzie, com perdão da expressão, mas, eu tenho que trabalhar, eu tinha que fazer isso. e eu fui, de alguma maneira, porque precisei me aposentar, eu fui afastado do trabalho com a pós-graduação. Eu não sei porquê, na Unesp, tem uma prática de que a gente se aposenta, não tem mais alunos, não pode mais abrir vagas, isso é péssimo. A minha orientadora, com quem eu defendi o doutorado há 20 e poucos anos atrás, até hoje, a Dilu, orienta teses na USP, até hoje, e teses muito boas. eu sempre me senti injustiçado de não poder dar o meu serviço, mesmo que fosse gratuito, à Unesp. Não pude. Então, essa é uma pequena coisinha, evidentemente, mas que outros seriam esses resquícios de autoritarismo que nós convivemos hoje? Ana, é assim um panorama tão dramático quanto você descreveu? É só você pegar o atual estatuto. O regimento estudante, agora, como assim? Quer dizer, a verdade é... Esmiou-se um pouco isso mais para a gente que está meio... Eu estou há tanto tempo fora da Unesp e não consigo reconhecer. Quer dizer, ok, o estatuto, mas em que sentido? Principalmente no relacionamento com os estudantes. eu acho que o Tato poderia explicar melhor que eu. Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Luiz de Andrade, não Luiz de Andrade, eu lembrei da minha mãe, mas tudo bem. É Tato. É que quando ela falava Luiz Antônio, eu tratava de correr, porque, eu corria mais ainda quando ela falava o nome completo. Antônio Luiz! Aí eu corria mais ainda. É o seguinte, a Unesp, eu entrei em 92, 19 de maio de 92. Eu entrei em 92. E, no meu campus, quando nós entramos, quando eu entrei em 92, nós tivemos uma greve logo 15 dias depois. Eu ainda não havia assinado nem o meu contrato de trabalho provisório, que vale por 90 dias. E agora eu lembrei, o Grígolo é da Josefa Grígolo, e Leny, e Márcio, aquele povo todo de Prudente. Eu estava confundindo com o nome de outros professores de Rio Preto. Então, o que acontece? A Unesp, ela se diz a mais democrática de todas as universidades por conta de que, com a reforma do estatuto feita na época do NAGRE, depois no Estatuinte, ela se constituiu em órgãos colegiados que elegem diretamente os seus docentes para os representantes nas câmaras, nos órgãos colegiados e tudo mais. Mas ela se constitui apenas do ponto de vista formal, porque a relação de poder que se dá, ela é hierarquicamente organizada, ou seja, na Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, quem manda, do ponto de vista do funcionamento burocrático, é o pró-reitor. Na Câmara de Administração e Desenvolvimento, no caso do Cade, quem manda é o pró-reitor hoje a administração. No caso da Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão, é o vice-reitor que é o presidente do Conselho. Então, essa estrutura tutelada do ponto de vista vertical, ela é o elemento dinâmico, está certo? Que faz com que a universidade seja uma vontade do executivo que é altamente centralizado dentro da própria universidade. E dentro do estatuto da Unesp, que já teve uma mudança em 2000, nós fizemos uma revisão, muitos dos artigos que dão ao reitor esse poder praticamente imperial, ele, na verdade, nós não conseguimos modificá-lo. E, vindo de uma greve forte, que foi a greve de 2000, que pagou as três universidades por quase 90 dias, e nós não conseguimos modificá-lo. Quando houve a modificação do regimento estudantil na Estatuinte nos anos 90, mudou-se algumas coisas. Depois, com a Constituição de 89, mudou-se outras, mas o estatuto, o regimento dos estudantes da Unesp, inclusive o João fez um levantamento, a gente tem usado bastante isso, ele é mais severo do que o 477 quando da punição dos alunos. Por exemplo, as comissões de sindicância que são instituídas contra professores, funcionários e alunos que, muitas vezes, se mascaram de ações administrativas para averiguação, eu mesmo estou sendo averiguado esse ano por uma denúncia anônima, mais oito professores, que fizemos parte do comando de greve no ano passado. Eu sou figurinha carimbado, mas os outros sete estão deprimidos, um quase teve um infarte e as coisas caminham nessa direção. Então, você tem uma estrutura que é altamente opressora. Então, o que acontece? Você persegue o professor de uma maneira de uma maneira que, se ele está dando muito trabalho, você começa a diminuir a carga horária dele, a comissão permanente de avaliação que antigamente era a CBRT, que foi modificada em 2000, começa a modificar o regime de trabalho, começa a ter problemas administrativos, até que o cara perde as contas ou simplesmente expana e vai embora. Então, é um mecanismo que persiste, pelo que a gente pôde ver, desde lá de trás, da época dos campos isolados e depois, durante o período até os anos 90. Por exemplo, toda a ação do movimento estudantil no último período tem sido altamente e intensamente reprimida dentro da Unesp, através de sindicâncias, expulsão e suspensão de alunos. Toda a ação estudantil, por exemplo, no campus de Presidente Prudente nos últimos 10 anos foram os estudantes vítimas de inquérito policial. Em decorrência dos inquéritos policiais, abriram-se sindicâncias para se punir esses alunos. Alguns foram expulsos, a gente conseguiu reverter com o apoio do sindicato, porque a gente contrata os advogados, a gente entende que isso não é correto. As sindicâncias são todas elas extremamente legítimas. 95 sindicados o ano passado, nenhum teve direito a ouvir as testemunhas de defesa. 17 foram expulsos agora, esse ano, nenhum deles teve direito ao direito de defesa e as testemunhas arroladas não puderam ser ouvidas porque eram testemunhas de defesa. E, quando nós chegamos no Conselho Universitário para debater essa questão, um dos membros do Conselho Universitário disse ao advogado e a nós que estávamos presentes no Conselho Universitário, aqui dentro, quem faz as regras somos nós. então é um pouco isso que a gente está falando. E acho que na fala do que a Ana tem dito, e a gente tem conversado muito sobre isso, acho que a principal conquista da Comissão da Verdade, da nossa Comissão da Verdade, é fazer essa universidade uma universidade de fato democrática e não uma democracia virtual, apenas formal, que, em parte, é garantida pelos instrumentos legais. Outros mecanismos de opressão e de controle são exercidos por estruturas que estão dentro da própria administração da universidade e que são tão duras e tão violentas quanto eram aquelas anteriormente constituídas, para você ter uma ideia. E eu acho que na própria USP ainda é assim, apesar de ter mudado o regimento estudantil, mas, por exemplo, o servidor autárquico é regido pela 10.261,68. todos nós que somos servidores autárquicos, eu não, ainda sou CLT, somos regidos pela 10.261. A 10.261 é o produto, vamos dizer assim, escarrado e cuspido do ato institucional número 5. Certo? Então, o que acontece? São estes mecanismos que são utilizados pela administração para manter ou buscar manter o controle sobre os docentes, os funcionários e, agora, com mais força, os estudantes que caminharam, avançaram na sua luta nesse último período. Tá, eu vou pedir desculpas, mas é que a gente tem um teto... Só para falar assim, só para dar uma mensagem para os membros aqui, é o seguinte, se a reitoria não assinar a portaria de renovação da nossa Comissão da Verdade, nós já discutimos no sindicato, já discutimos com outras pessoas, o sindicato vai manter a Comissão da Verdade da Unesp por conta do sindicato. A universidade pede uma oportunidade grande de sair na frente, mas me parece que é uma questão de enfrentamento político. E parabenizar a colega Sônia, por mediar esta bela mesa, mas, assim, é só para dar um recado que eu acho que vai ser muito importante. Eu sou responsável hoje pela parte de atendimento do Arquivo Público do Estado de São Paulo e nós inauguramos desde setembro do ano passado um atendimento especial a todas as comissões de verdade que nós estamos acolhendo lá. Porque nós sabemos dessa dificuldade que a colega colocou aqui. Aquele acervo é um labirinto. Inclusive, a gente tem dado uma assistência diferenciada. As comissões, é verdade, todas que vão lá não vão para o salão de consulta que tem um procedimento protocolar mais complicado, mais demorado, que é o comum. A gente está oferecendo uma sala especial onde as pessoas podem ficar durante mais tempo e os documentos que são solicitados com antecedência, eles já ficam disponibilizados quando a pessoa chega e o procedimento é completamente diferente. Então, a gente tem propiciado uma pesquisa mais e a gente dá até orientação para quem tem dificuldades de pesquisa. Então, eu acho que a comissão da Unesp está de parabéns, tem que continuar e nós, o que depender da gente lá, de mim, pode procurar o Marcelo Chaves lá no primeiro andar e a comissão será muito bem recebida e a gente vai colocar o que tiver ao nosso alcance para propiciar um melhor atendimento à comissão da verdade da Unesp e parabenizar pelo trabalho. É isso aí, viu, Sônia? Muito obrigada, Marcelo. Sônia, só deixa eu falar uma coisa. Importante esse recado. Eu acho o seguinte, não é nem culpa de vocês, vocês atendem muito bem mesmo. O problema é a imensidão do arquivo, né, e a falta de dinheiro para se tratar tudo aquilo. Mas, mesmo assim, só para você ter uma ideia, esse daqui é o nosso relatório, então, está disponível lá na... Esse daqui é da professora Ana, uma parte que a professora Ana está acabando, né, acho que faltando dois capítulos e isso que é uma das partes que vai ser entregue como relatório. Então, você vê que deu para pesquisar. E chegamos ao nosso teto de horário, na verdade, né, eu acho que tinha muita coisa mais a ser discutida, de repente, pensar mais para frente em alguma outra mesa, já com resultados, né, a segunda parte dos resultados avançando um pouquinho mais nessa pesquisa, né, eu agradeço a participação de todos. Sônia, o professor Zé Luiz teve que sair um pouco antes por questões de saúde, também, ele só pediu essas desculpas antes de se despedir. Não, não tem problema, não, né, agradeço a presença da professora Angélica, do professor Paulo, professora Ana, do José Luiz Del Roio, né, sempre tão pertinente às suas falas, né, e agradeço também a presença de todos por compartilhar esse momento conosco e a Sandra vai dar um informe. Convido todos a participarem do próximo debate, dia 9 de abril, é uma quinta-feira, nesse mesmo horário, democracia e neoliberalismo. Não percam! Obrigada, uma boa noite a todos. Foi ótimo, né? Foi ótimo, né? Foi ótimo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.